Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre oportunidade para ser militar de carreira e ir como padre apostólico rumano. Então se você se encaixa nessa especificidade, fica até o final do vídeo, porque a gente vai tratar aqui sobre as principais informações deste concurso, que está com as inscrições abertas. Então, bora para o vídeo de hoje. As inscrições vão até o dia 14 de maio no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa de inscrição é no valor de R$ 140,00. Vagas. Uma vaga na religião católica apostólica romana. Condições para a inscrição. Ser brasileiro nato, de ambos os sexos, ter entre 30 e 40 anos de idade, no dia 30 de junho de 2025. Possuir pelo menos 3 anos no exercício de atividades pastorais. Possuir idoneidade moral. Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar Obrigatório e da Justiça Eleitoral. Não estar na condição de réu em ação penal, entre outros itens que constam lá no edital. Etapas do concurso. Prova objetiva de conhecimentos profissionais e redação, que serão aplicados no dia 30 de junho. Verificação de dados biográficos. Inspeção de saúde. Teste de aptidão física de ingresso. Avaliação psicológica. Verificação de documentos. E prova de títulos. O teste de aptidão física é composto por uma corrida e natação. O candidato para ser aprovado deve nadar 25 metros no tempo máximo de 1 minuto. E correr o percurso de 2.400 metros no máximo em 17 minutos. Essas são as principais informações para este concurso da Marinha do Brasil. Então não perca tempo, se inscreva no canal, deixa seu like, suas dúvidas nos comentários. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link direto para o edital e também para as inscrições. Então super simples, super prático e você consegue realizar a sua inscrição e se inteirar ainda mais deste edital. Bom, por hoje era isso. Muito obrigada por assistir até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo com mais oportunidades para ser militar da Marinha. Tchau! 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 Tchau!